É, não tem como a gente não se emocionar, porque a gente sabe que tem gente aqui que ainda precisa ser resgatada. É muito difícil o que a gente tá acompanhando aqui, Silvana. A gente nesse lugar aqui, olha de novo a imagem que o drone tem pra gente, olha de novo. Não tem como andar aqui, Silvana. Não tem como, e a gente fica vendo essas equipes de socorro trabalhando, usando toda a técnica que elas têm pra localizar alguém que você não sabe onde tá. Você não sabe onde tá. Silvana, eu passei, logo que eu cheguei aqui, a missão era vir pra cá, dormir, descansar, pra vir apresentar o Bom Dia Rio. Eu não fui dormir. Eu cheguei aqui e disse, eu vou atrás dessas equipes, eu quero ver como elas estão trabalhando. E as pessoas estão trabalhando de maneira incansável aqui, Silvana. Eu vi o trabalho entrando pela madrugada, em vários lugares, em vários lugares. E os socorristas, eles são unânimes em dizer, olha, a gente não sabe onde essas pessoas estão. A gente, e eles seguem passo a passo todas as técnicas que eles usam, equipamentos. E é muito difícil a gente, aqui, com o pé aqui, na lama aqui, Silvana, a gente sente essa dor, essa energia que toda a cidade de Petrópolis tá sentindo. Olha, a gente tá ao vivo agora com o Fachel, lá em Petrópolis. Fachel, eu queria primeiro dizer que a gente é solidário à sua emoção, a gente compartilha.